Olá pessoal, eu sou Evelyn Amorim, sou coach, treinadora comportamental e hoje vim aqui para te fazer um convite muito especial. Na próxima sexta-feira, 23 de agosto, aqui na cidade de Campinas, eu estarei em uma palestra presencial, a palestra Imaginar, Realizar, onde vou compartilhar ferramentas de sucesso testadas com você e que pode fazer diferença na sua vida. Isso mesmo, você quer realizar mais? Quer tirar aquele sonho do papel? Ou melhor, quer até colocar aquele sonho do papel e não sabe nem por onde começar? Que tal participar dessa palestra? E para saber de mais informações, fique atento à fanpage facebook.com.br Dona Bruxa ou aqui mesmo através do perfil ou do YouTube, que em breve você saberá mais a respeito desse livro. Eu te espero lá, será um prazer compartilhar com você uma hora e meia nessa palestra inspiracional. Até lá!